Olá meus amigos da Rede CNT, voltamos para mais um Jogo do Poder e hoje eu tenho a satisfação grande de receber aqui o ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro, engenheiro Rafael Greca. Nós entramos no ano 2016, vamos ter eleições e vamos conversar com o Rafael Greca. Muito boa noite. Boa noite, Rochinha. Boa noite, telespectadores do Jogo do Poder. Vamos a Brasília rapidamente, antes de começar o bate-papo com o Rafael Greca, para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O governo do presidente exercício, Michel Temer, fez os cálculos e estimou em R$ 170,5 bilhões o tamanho nas contas públicas. Por isso, Temer pediu apoio e o Congresso aprovou a nova meta fiscal para impedir, segundo ele, que o país pare. Michel Temer se reuniu com lideranças parlamentares na terça-feira, um dia antes de entregar a nova proposta de meta. O presidente exercício pediu apoio do Congresso e disse que o país não pode parar e negou que tenha ocorrido uma ruptura com a Constituição para que ele assumisse o mandato. O ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, Pedro Parente, assume estatal com maior dívida da história e protesto dos petroleiros. Pedro Parente administrou a crise do apagão energético e fez a transição para o primeiro governo Lula numa época de desconfiança dos investidores. Ele ocupa na Petrobras o cargo que, desde o ano passado, era de Aldemir Bendini, homem de confiança do PT, que não conseguiu tirar a estatal do vermelho. Depois de muita polêmica, o novo ministro da Cultura tomou posse na terça-feira. Afinados, Marcelo Caleiro e o presidente em exercício, Michel Temer, não falam sobre protestos dos artistas contra a extinção da pasta, mas deixaram claro que o ministério não terá partido. O diplomata e ex-secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Caleiro, assumiu o cargo com o compromisso de acalmar os ânimos do setor, depois do governo tentar transformar o ministério numa secretaria do Ministério da Educação. Por causa do vazamento do áudio envolvendo Romero Juca, o PDT protocolou uma representação contra o senador do PMDB no Conselho de Ética da Casa. O partido pede a cassação do mandato de Juca. A representação cita as gravações de conversas entre o senador e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. No áudio, o senador sugere um pacto para interferir na Operação Lava Jato. Os PDTistas comparam a atuação de Juca para atrapalhar as investigações com a de Delcídio do Amaral, caçado recentemente pelos colegas. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para iniciar o nosso bate-papo com o Rafael Greca. Bom, uma das questões que atormenta a população de Curitiba é o transporte coletivo. Vamos ter eleições esse ano e esse tema certamente será um standard das campanhas. Uma das coisas que gera insegurança, desinformação é a respeito do metrô. Falou-se tanto de metrô e até agora as coisas não andaram, não evoluíram. E tem essa opinião do engenheiro Jaime Lerner sobre o metrô, que gera, dada a autoridade de quem fala, gera insegurança em todo o mundo. Como é que você está acompanhando, observando e qual é a tua impressão, o que você propõe a respeito disso? O metrô, se não aconteceu até agora, tão cedo não vai acontecer. Porque o modelo da grande obra, tocada pela grande empreiteira, protegida pelos donos do poder, explodiu junto com a Aldebrecht, junto com todas as suas consorciadas, no bojo da Operação Lava Jato. Eu pensava que quem ia afogar o metrô eram as águas do rio Santa Catarina, quando o túnel chegasse ali na Água Verde, ou do rio Belém, ou do rio Ivo, dessa Mesopotâmia Curitibana, que é cortada por tantos rios, até formar o grande rio Iguaçu. Mas, pelo jeito, quem afogou o metrô foi a Lava Jato. O dinheiro, num determinado momento, chegou a existir. Havia sócios privados dispostos a pôr um bilhão, havia o bilhão da Dilma, o Beto Richa, pasmem, dizia que punha também o seu bilhão, e parece que o fruito deixou a tartaruga escapar. O problema é que agora não vem mais. E sabe Deus se não foi uma proteção para o futuro de Curitiba. O que é fato é que se um ônibus comum custa R$ 10, um transporte coletivo aéreo, tipo aquele metrô que há em São Paulo, na Linha Leste, custa R$ 100, e um metrô enterrado custa R$ 1.000. A cidade tem que decidir se quer gastar R$ 10, R$ 100 ou R$ 1.000. Eu acho que dá para gastar R$ 100. Se for para fazer metrô metropolitano, não dentro da cidade, ele tem que ser complementar a grande rede de transportes que o Jaime Liane começou a construir quando transformou os donos das antigas lotações em empresários de transporte coletivo urbano e gerou a rede de transporte coletivo da cidade. Complementar a rede integrada metropolitana de transporte, fora da cidade. Quem sabe até correndo em grandes ruas, como por exemplo a João Bética, a Venceslau Brás, a Linha Verde, que hoje é um espaço ocioso e que ainda não terminou, também é um fator de endividamento da cidade e de penúria para a prefeitura, foi uma obra mal parada, que se arrasta há muito tempo. Passando pela Linha Verde, o metrô podia, por exemplo, ligar a Fazenda Rio Grande a Colombo, entrar na cidade pela paralela à linha do trem, ali onde tem a loja da Havan, onde a Linha Verde cruza com a Marechal Floriano, naquela rua que passa abaixo da Marechal Floriano, pelos fundos do TRE, em direção ao Teatro Paiol e depois à Rodoferroviária. Ali não precisa desapropriar nada, porque aqueles terrenos são remanescentes da antiga ferrovia, são terrenos públicos que eu deixei os proprietários cercarem para evitar a formação de uma favela, aquele era o tempo das grandes favelas ao longo da ferrovia, que chamavam de ferrovila. Então, para evitar que se infelicitasse aquele pedaço da cidade também com uma ocupação irregular e estapafúrdia, eu deixei que colocassem as cercas, mas nós podemos entrar ali e colocar um metrô aéreo. Daí ninguém precisa ter medo que o metrô vai passar na sua janela, que vai fazer barulho, como em filme de terror ou como na Gotham City, do filme do Batman. Se eu me lembro bem, há um tempo você cogitou de fazer ciclovia ali, não foi? Ou estou enganado? Eu fiz a ciclovia, ela está lá. Eu fiz 135 quilômetros de ciclovia, só que as minhas eram de asfalto, não eram pintadas de tinta vermelha, como são as do Fruite. Então, veja, se der chance, eu faço o metrô metropolitano no nível de parceria público-privada. Mas o bicho que está pegando é a deterioração da rede integrada de transportes metropolitano. Em fevereiro de 2015, o desacerto entre o governo do estado e a prefeitura de Curitiba, o Beto Richa e o Fruite, cada um querendo a sua catraca, explodiu, implodiu, destruiu, desintegrou, acabou com a rede metropolitana integrada de transportes. Eu vou ter que chamar o intervalo e vamos voltar nesse ponto. O problema é lava jato na catraca. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida com Rafael Greca no Jogo do Poder hoje. Voltamos aos estudos da rede CNT para a sequência do bate-papo com o Rafael Greca, hoje no Jogo do Poder. Bom, vamos lá, você ia falar... Eu acho que precisa um lava jato na catraca. Desintegraram a rede integrada metropolitana de transportes, que eu integrei na esteira do planejamento desenvolvido pelo Jaime Lerner. O meu presidente da URBs era o arquiteto Carlos Eduardo Seneviva, que era da equipe do Lerner. E nós pegamos dinheiro do Banco Interamericano e levamos o ligeirinho a Pinhais e a Colombo e a Campo Magro e a Almirante Tamandaré e a Campo Largo e a Araucária e a Fazenda Rio Grande e de lá até Mandirituba e depois até Itapiru Sul, chegando até no Rio Branco e na Contenda, tudo com uma passagem só. De repente resolveram brigar, governo do estado e prefeitura, e disseram que iam abaixar a passagem e destruíram a integração. A prefeitura do Fruita e Mente, eles puseram outdoors nos terminais, dizendo que a integração existe. A pessoa fica furiosa porque ela acredita, sobe no ônibus, na volta paga várias tarifas ou passagem diferenciada, dependendo do trecho que ela percorre. Então, o Lava Jato da Catraca é o seguinte, é o governo ter efetivo controle sobre o número de passageiros. A Dataprom é a catraca de um, a Metrocard é a catraca de outro. Cada piá pançudo no seu palácio tem a sua catraca de estimação. Eu teria uma catraca só e uma catraca pública, transparente, controlada por todo mundo. Também acho que é preciso pagar o transporte coletivo por quilômetro rodado, por custo de quilômetro rodado e por passageiro. E não só por passageiro. Também acho que, se possível, nós precisamos eliminar o dinheiro do sistema de transporte coletivo. Isso pode passar até pela ideia de aproveitar os nossos irmãos cobradores, que são perto de R$ 3.000, R$ 3.500, em uma tarefa nova. Por exemplo, transformá-los em vigias da cidadania, em vigilantes da urbanidade, como um corpo de funcionários, complementar a guarda municipal, que mirrou, que tem só 500 guardas, só vai ter 500 guardas em janeiro de 2017, porque mais da metade vai se aposentar já esse ano. Transformar esses cobradores em cuidadores da cidade, dando um treinamento novo para eles, não função de polícia, mas função de proteção e de zelo do patrimônio municipal. E daí eliminar completamente o dinheiro do sistema. E depois disso, rever as gratuidades, porque eu fiz passe escolar, quando fui prefeito, para 15 mil estudantes. Uma vez Margarita, pela FAS, mandou avaliar, fazer o levantamento sociológico da família de um beneficiado, o paizinho dele tinha duas carretas, era mais rico do que nós. Eu e Margarita nunca pudemos comprar uma carreta, aliás, não temos nenhuma. Ele tinha duas e o filho ganhava gratuidade. Então, precisa prestar muita atenção nisso, porque todas as gratuidades pesam no bolso de todos. Precisa também tirar da passagem, ou do preço da passagem, o caráter político. Se existe algum mal que foi feito à política de Curitiba, foi essa história de grudar no preço da passagem do ônibus o componente político. Eu sou bom, diz o candidato ou governante, porque eu torno a passagem baratinha. Mas, às vezes, a passagem baratinha está comendo do bife do leão lá no zoológico ao dinheiro necessário para os remédios nos postos de saúde, ao dinheiro para as horas extras dos guardas municipais, das merendeiras das creches, das professoras, dos funcionários da prefeitura, que mantém 1.070 equipamentos na cidade toda. Não pode essa bondade, entre aspas, servir de pretexto para a deterioração da cidade. O sistema precisa também, Rochinha, repor os ônibus. Não pode, a pretexto de ter passagem baratinha, não ter reposição de frota. O povo corre risco de morte. Desde 2013, não trocam os ônibus. Esse mês de março, mandaram vir um ônibus elétrico da Volvo, veio desde Estocolmo, desfila pela cidade. Para a desgraça nossa, é um só. É só para o Fruitt fazer cena. Como eu gostaria que fosse em 1.500, como quando eu trouxe os 1.500 biarticulados, novos, interbairros, alimentadores, ligeirinhos, quando nós fizemos o programa de transporte coletivo em 1995. Você fala em alterar, em mudar o sistema de quilômetro rodado por passageiro transportado. Isso está no contrato. Quem fez por passageiro transportado foi o contrato de 2010. Exatamente. Que começou com o Beto Richa e terminou com o Dutti. Você acha que pode... E que o Fruitt não modificou. E você acha que pode modificar isso? Eu acho que tudo pode ser conversado, tudo pode ser explicado. As próprias concessionárias atuais, me disse um dos gulim, tem dúvida dessa catraca e desse número de passageiros que a Urbis coloca. Não foi a empresa gulim que chamou o Ministério Público para contar o número de passageiros? Parece que não foi a Prefeitura. Então, há alguma coisa muito estranha em tudo isso. E não tem que ser estranho, e não tem que ser politizado, e não tem que ter veneno de ideologia. Tem que ter só o veso da eficiência, da qualidade de serviço, do respeito que o povo merece. Se o contrato vai durar até a gente morrer, eu acho que nós não vamos estar aqui em 2050, não. Porque o contrato foi feito por 30 anos, ou por 40 anos, a gente tem que conversar com os gulim. Agora eu vou fazer papel de louco, ficar de costas, não olhar para eles, ficar de mal, e daí deixar a cidade padecer. Isso não tem cabimento. O prefeito é eleito para falar com todos os concessionários de serviço público e para buscar a máxima eficiência do serviço. O prefeito só não pode pôr xepa no bolso. Se não puser xepa no bolso, sabe o que é xepa, né? Sobra. Foi como a Lava Jato chamou a operação, a fase número 26 da operação, que chegou na empresa publicitária, que pagou a campanha do Fruit em 2012, e pagou as campanhas da Gleice e do Enio Verri. Se não tiver xepa no bolso, o transporte funciona. No meu tempo, funcionou? Bom, outras alternativas que se discutem nesse processo todo é a situação das ciclovias. A cidade já decidiu, ou precisa decidir, se vai ou não vai ter ciclovia. O Fruit saiu pedalando, porque ele tem uma bundinha pequena, um corpinho minúsculo, e saiu pedalando por aí, chegou suado na prefeitura, coisa horrorosa em dia de pós ficar suado, né? A gente pode suar trabalhando, mas não para se exibir. E daí passou a entregar as nossas meninas e os nossos meninos em sacrifício para os automóveis, em ciclovias que não têm a menor segurança, que são pintadas de vermelho no asfalto. Transformou a vida dos motoristas num inferno. Não passe na rua 7 de setembro. 30 km por hora, a sua carteira corre risco. Se você pisar no acelerador e chegar a 45, se um buraco te empurrar para uma velocidade de 45, você já passou metade, a velocidade permitida mais a metade, você já perdeu a carteira. Eu nunca mais passei na 7 de setembro. Só fui lá ver o cachorro morto, que ficou podre na esquina da 7 de setembro com a Coronel do Cídio, do Natal até bem depois do Dia de Reis, todas as redes sociais mostrando e a prefeitura não recolhia. O cachorro de um homem morador de rua apodreceu e ficou putrefacto numa cena dantesca durante todo o auge do verão, inaugurando esse ano de 2016. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o Rafael Greca, hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT com o Rafael Greca. Você falava de ciclovia. Nos outros lugares... Eu ia gostar de fazer ciclovia parecida com a de Sevilha, com a de Amsterdã. E nesses lugares, as pessoas podem carregar a bicicleta dentro do ônibus, dentro do metrô, em alguns lugares. Não pode até ser possível. Porque o sistema é integrado. Agora, veja, é uma cultura e que vale para Curitiba da catedral para o sul. Da catedral para o norte não vale. Porque nós temos as grandes ladeiras, as pedreiras começam no Alto São Francisco, multiplicam-se no talveg do cemitério, ficam mais pesadas ainda no Bom Retiro, mais ainda no Pilarzinho, até chegar no terreno dobrado que acaba dando no Cerro Azul. que é o nome do Barão. Aquela montanha azul que a gente vê a noroeste da cidade. Fazer ciclovia para o coitado sair pedalando da catedral em direção à igreja de Santa Cândida não vai chegar lá nunca. Então, precisa haver vários modais de transporte. E precisa haver um sistema integrado de transportes. E não adianta nomear o Gora ciclista com 15 mil por mês no IPUC para que ele nos dê a sua santa luz. Precisa chamar engenheiros de tráfego que saibam fazer uma rede integrada de transportes multimodal. Isso nós podemos tentar avançar. Eu não vou negar a mocidade que quer sair pedalando. Eu, porque sou obeso, daí não vou negar quem quer sair pedalando. O direito de sair pedalando é bonito. É um mundo novo. É um mundo autossustentável. Mas ele passa também por novas energias no transporte. Que tal ônibus movidos à energia solar? Que tal táxis movidos à energia solar? Que tal combustível gerado em reatores que obtêm gasolina e óleo diesel com queima de plástico? Existe um inventor aqui em Curitiba que fez isso. E não libera nem gás. Não vai dar nem para a doutora Margarete e o doutor Sinclair, a dupla que trava tudo de progresso na relação de meio ambiente, e reclamarem. Porque não sai veneno para fora do reator. É uma graça essa mini usina. Parece um carrinho de pipoca indiano. Eu fui ver a demonstração. Eles precisam de 8 milhões para fazer o seu empreendimento. Claro que o BNDES não deu porque eles não eram do grupo Odebrecht. Bateram nas costas dos coitadinhos e disseram assim deixe isso com a Petrobras. Havia um esquemão para não ter nada que atrapalhasse os sonhos de shake do petróleo do presidente Lula. Você falou de táxi. Mas eu não quero falar da república. A minha república é a república de Curitiba. Você falou de táxi. E eu quero nela ser burgomestre. Não quero ser presidente. Você falou de táxi. Como é que está o sistema em Curitiba? O que pode ser melhorado? Uber. Os táxis começaram em 1945, 46 quando os carros de praça viraram placas de concessão na sua maioria dadas a pracinhas. Depois, pelo Neibraga, que era general, a viúvas de pracinhas. Viraram uma espécie de baronato urbano. Houve um questionamento a partir da Constituição de 88. Eles tiveram que fazer um ajuste de conduta. São hoje obrigados a pagar uma outorga de placa. Isso não dá pra gente abrir mão, porque isso foi feito na letra da lei. Mas, como eu disse pros taxistas, dá pra abrir mão de uma série de taxas que hoje a Urbis cobra e que não precisam acontecer. E se tem o Uber que tá vindo lá do Hemisfério Norte e ameaçando todo mundo, se o Brasil deixar o Uber vingar aqui, se for legal ter o Uber, nós temos que ser criativos, porque o meu primeiro dever vai ser com os taxistas de Curitiba, que a gente que tá aqui é a minha gente, e criar um Uber Tiba. Bem mais dinâmico, bem mais moderno, muito melhor. Nós temos que ser melhores do que o que vem de fora. Pra isso, nós temos cabeça, cabeça é pra pensar, e essa cidade é assistida pela luz dos pinhais. Ela ousou fazer a primeira universidade do Brasil, ela fez uma casa em forma de estrela, dentro do ideal do Esperanto, que tá lá no pátio da PUC, fez um templo de musas, fez a primeira universidade, fez o IPUC, fez todas as grandes utopias. Por que que nós não podemos tentar, também, nesse mundo novo da economia compartilhada, criar uma economia nova em Curitiba, com soluções locais? O que nós não precisamos é de um governo provinciano que fica só copiando como novidade aquilo que já é obsoleto lá fora. Bom, então você acha que é possível um diálogo com as empresas de transporte coletivo pra que as coisas possam ser ajustadas de maneira... Não é possível, é imperioso. Não é possível você tendo que jantar brigar com o cozinheiro. Imagine a dona Flora Madalosso em noite de seis mil frangos serem fritos, doze mil pratos de polenta serem preparados, ela meter a mão na cara do cozinheiro, ter um ataque de requiãozinho e brigar com o cozinheiro. Daí não vai ninguém comer. O salão vai ficar vazio, a mesa vai ficar sem comida. Nós temos que ter um processo de conciliação, de ponderação, de negociação e isso tem que ser o mais transparente possível. pode até ser transmitido pela internet, porque se o prefeito não quer nada pra si, pode fazer por todos uma bela negociação, nós podemos chegar num ponto de equilíbrio. Perfeitamente, Rafael. Foi um grande prazer recebê-lo aqui de novo, revê-lo. Obrigado, obrigado. Eu tô no jogo do poder, o meu nome é Rafael Greca, o meu partido pequenininho é o PMN e a minha vontade é de servir Curitiba de novo. Se o povo souber votar, eu sei como fazer no primeiro dia, porque competência não envelhece. Tô com 60 anos, hoje. Sei, parabéns. Vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoder.com.br e no próximo vídeo eu estou de volta aqui pra mais um Jogo do Poder. Até lá. Jogo do Poder